O amor não tem soberba, o amor não tem vaidade, o amor é paciente, é o amor também bondade. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor, o amor se busca, só o amor é muito tal. O amor tudo desculpa, o amor de confiança, o amor tudo suporta, o amor de esperança. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor, o amor se busca, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal, só o amor é muito tal. Tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Obrigado.